Você por acaso conhece a dengue-váxia? É a vacina contra a dengue, que já está disponível na rede particular. Mas atenção, nem todo mundo pode tomá-la. Já que o brasileiro está tão familiarizado com os nomes das vacinas e seus efeitos, que tal apresentar mais uma? A senhora já ouviu falar em dengue-váxia? Não. Nunca ouvi falar. Nem imagino o que é isso. Dengue-váxia? Não. Tem ideia do que possa ser? Será que é outra variante que está vindo aí? A dengue-váxia é a vacina da dengue e é indicada para prevenção da doença em crianças, adolescentes ou adultos dos 9 aos 45 anos, que já tenham sido infectados por pelo menos um dos sorotipos da dengue e que moram em áreas em que essa infecção é mais comum. Mas provavelmente você nem sabia que essa vacina existia, não é mesmo? Você sabia que existe uma vacina para a dengue? Não. Não. Nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Sabia que existe vacina para a dengue? Sabia. Sabia? Já. Já tomou ou não? Não, nunca tomei. Para a dengue, não. Boa parte da população não sabe que existe uma vacina contra a dengue, talvez porque ela não esteja disponível pela rede pública de saúde, apenas na rede privada com valor médio de R$ 190. Mas a boa notícia é que o Instituto Butantan está desenvolvendo o imunizante, que deve ser disponibilizado ainda este ano pelo SUS. A vacina poderá ser aplicada em pessoas que já foram infectadas por um dos quatro subtipos da dengue ou em pessoas que nunca tiveram a doença. Vai lá vacina indicada para quem já teve a doença e tem que ter um exame demonstrando que teve a doença. A dengue só em 2019 infectou quase um milhão e meio de brasileiros, causando 689 mortes. Desde 2009, pesquisadores do Butantan estudam a produção de uma vacina contra o vírus da dengue. Ela ainda não tem previsão de distribuição à população, mas os ensaios clínicos estão bem avançados. Esse imunizante usa a técnica de vírus atenuado contra a dengue, utilizando o vírus enfraquecidos, que induzem a produção de anticorpos sem causar a doença e com poucas reações adversas. O imunizante será tetravalente, protegendo-o do... A vacina da dengue deve ser feita em três doses, sendo o esquema recomendado a primeira dose na data escolhida pelo médico, a segunda dose seis meses após a primeira dose e a terceira dose seis meses após a segunda dose. Esse especialista diz que a vacina é uma saída importante para o controle da doença, mas a dengue também depende muito do comportamento humano. Quando alguém tem dengue, ela se ausenta do trabalho por pelo menos uma semana. A doença que depende muito do comportamento humano, além das medidas de saúde poucas governamentais. A saída da vacina é uma saída onde você conseguiria diminuir o impacto que essa doença leva. Quer saber mais sobre isso? A gente te ajuda agora no nosso quadro Cuide-se. Com ele, o infectologista Marcelo Daer. Muito obrigada pela presença. Uma boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Eu quero falar mais sobre vacina porque está interessando muita gente, inclusive, cobrar as doses na rede pública, porque isso já está acontecendo no Paraná. Mas antes, doutor Marcelo, a gente comentava aqui durante a reportagem dos sintomas da dengue, que causam estranheza até mesmo em autoridades da área da saúde. O senhor dizendo aqui que está recebendo muito no consultório e causa estranheza. O quanto os sintomas estão mais fortes? Por quê? É, os sintomas da dengue são muito intensos, né? Febre, dor no corpo, muito mal-estar. E nesse período de Covid, a gente tem pego muito paciente no pós-Covid, acabou de sair do Covid e pega dengue. E aí os sintomas são mais intensos, mais exuberantes, porque a pessoa já está enfraquecida pela Covid. Então a gente tem visto realmente algumas pessoas, principalmente pessoas mais velhas, tendo dengue. E levanta, chama a atenção porque a gente está entrando no período de maior pico da doença, que é março e abril. Mas a chuva está dando uma trégua já? Então, quando a chuva começa a diminuir, o calor aumenta e aí você tem uma maior proliferação do mosquito, que é quem transmite a doença. Vacina contra a dengue, precisamos falar mais então sobre isso. Existe alguma contraindicação, quem pode tomar, quem não pode tomar? Vamos falar um pouco mais sobre a eficácia dessa vacina, doutor? Então, a vacina contra a dengue, ela existe. Ela pode ser feita em pessoas de 9 a 45 anos de idade. É uma vacina que é feita em três doses. Existem outras duas vacinas candidatas. Uma vacina do Instituto Taqueda, que está em vias de liberação, o pedido já foi submetido à Anvisa. E aí são duas doses e a faixa etária é diferente, é de 4 a 60 anos. E existe uma vacina do Instituto Butantan, que é a vacina mais promissora, que é feita em uma dose só e com uma proteção maior. Essa vacina, ela também está em fase final de testes e deve ser liberada ou submetida à Anvisa nos próximos meses aí, para a gente também poder utilizar. E o que falta para que essa ou essas vacinas cheguem ao público em geral na rede pública de saúde? O senhor já adiantava aqui para a gente que isso acontece no Paraná. Então, é vontade dos governantes, porque a gente tem uma vacina que pode ser utilizada. Goiás, a gente lembra sempre a parecida e Goiânia, sempre bateu o recorde de casos de dengue no Brasil. E a gente poderia estar usando essa vacina, mesmo que seja com limitação de faixa etária, mas a gente poderia estar diminuindo o impacto da doença na rede pública. É uma vacina para quem já teve a doença, diminui formas graves da dengue, então ela poderia ser muito útil. O Paraná utiliza a vacina, vacinou uma corte muito grande de pessoas, está acompanhando para ver o resultado financeiro disso aí. Falando em formas graves, quem tem dengue, quem teve dengue, sabe do sofrimento. Doutor, como sofrer menos? Qual que é o melhor tipo de tratamento? É só tomar muita água? Tem alguma medicação? E aí, o que fazer para sofrer o menos possível? Pois é, dengue é uma doença que pode ser grave. Então, a fase de tomar água é uma fase inicial. Então, é sempre importante, na suspeita da dengue, procurar o atendimento médico. Porque a dengue pode se comportar de maneiras variadas em determinadas pessoas. E lembrando que quem já teve dengue uma vez, quando tem dengue pela segunda vez, existe uma tendência de ter uma forma mais grave. Então, tem que ter muito mais atenção por conta disso. Doutor Marcelo, não me diga isso, por favor. Quase morri na primeira vez. Vamos lá, participações dos nossos telespectadores. Na tela, já tive dengue antes, mas estou com dengue novamente. Os sintomas pioraram, o que o senhor acabou de afirmar. Isso é normal? Normal não é, né? É desesperador. Mas ela precisa ter atenção e precisa procurar o atendimento médico para monitorar com hemogramas, plaquetas, verificar a quantidade de líquido que ela tem que ingerir. Então, ela precisa procurar o atendimento médico. Realmente, na segunda vez que ela tem a doença, tende a ter uma forma mais grave. A telespectadora está ironizando aqui, está dizendo o seguinte, a dengue não pega em pessoas acima de 45 anos, não? Na verdade, ela sabe que pega, mas o senhor relatou em relação à vacina. Por que tem esse limite de idade a vacina, hein, doutor? Então, a vacina, na verdade, ela poderia ser utilizada até 60 anos. É porque no Brasil ela foi aprovada de 9 a 45 anos. Ela não é utilizada, a vacina que nós temos atualmente liberada já em uso, ela não é utilizada em crianças menores que 9 anos, porque não tem estudos de segurança e os estudos que tem mostraram que a vacina não foi altamente eficaz. Então, ela foi liberada a partir de 9 anos de idade. Mas ela poderia ser utilizada até 60 anos, que tem trabalhos mostrando que ela tem segurança para ser usada até 60 anos. Quando a gente fala, ah, por que eu não uso em pessoas com 80 anos? Porque não tem trabalhos de segurança para que a vacina seja liberada nessa idade. Agora, lembrando que quem optar por buscar a vacina, o cuidado continua sendo essencial para evitar focos do mosquito da dengue na sua casa, na rua, no vizinho. Tem mais participações na tela dos nossos telespectadores? Posso morrer de dengue? Já temos quatro mortes confirmadas aqui em Goiás esse ano, né, doutor Marcia? Lamentavelmente. Exatamente. A dengue é uma doença grave, né? Ela pode... A forma hemorrágica da doença é uma forma que mata. E as pessoas mais velhas tendem a ter uma doença mais grave. Mais telespectador participando na nossa tela aí. Vamos ver, olha. Já são quatro mortes no Estado, bem relembrado aí. O que fazer para prevenir? Estou preocupada com a minha família. Isso, a dengue, precisa de controle coletivo, né? Tanto do poder público quanto das pessoas. Porque os reservatórios do mosquito estão, na maioria das vezes, mais de 60% dentro de casa. Então, é a calha que acumula água. Então, tem que mandar limpar a calha. É um potinho de planta. São reservatórios pequenos. O vaso sanitário também? O vaso sanitário. Tampinha de garrafa acumula água. Então, qualquer líquido que acumule, qualquer água parada que fique, o mosquito usa isso para colocar os ovos e as larvas e se proliferar. E fazer aquela vestoria semanal, viajando, a recomendação é virar todos os vasinhos de planta. O vaso sanitário é aconselhável fechar isso. Tampar, isso. Todos os vasos, pneu, tudo que possa acumular água, é bom tentar tirar isso. Se você tem um vaso com planta, coloca areia para a água não ficar à mostra. Então, esse tipo de coisa são coisas fáceis. Virar as garrafas, virar os utensílios. Não acumular esse tipo de coisa, em caso, ao ar livre. Então, se for colocar em um lugar que não acumule água, então que seja coberto. Esse tipo de proteção ajuda muito. O momento de cuidar é agora. Lembrando, o doutor Marcelo Dayara acaba de afirmar que enfrentaríamos, infelizmente, o pico agora nos meses de março e abril. Ele nos ajudando mais uma vez no nosso quadro Cuide-se. Muito obrigada ao infectologista Marcelo Dayara. Uma boa tarde, tudo de bom. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer estar aqui.